Para começar, primeiro, qual que é a nossa visão Smart Cities? O que é a telefônica? Como a telefônica enxerga? Como ela está se posicionando para isso? Normalmente, quando se pensa em telefônica, num contexto de cidade digital, se pensa na telefônica conectividade, operadora, conexão. E a gente sabe que o grande desafio de uma operadora como a telefônica é ir além da conectividade, não ser a downpipe, mas começar a aportar valor em outras partes dessa cadeia. Então, antes de mais nada, a gente está desenvolvendo e criando dentro da telefônica as capacidades para nós sermos provedores de Smart Cities, não simplesmente conectividade. Então, qual que é a visão aqui? Esse é o ponto. Então, a transformação. Primeiro, a cidade, ela existe como ela é hoje, ou estão se transformando, ela está se transformando em cidades eficientes por meio de aplicações de tecnologias de informação e comunicação. Então, quando a gente fala aí de uma solução para estacionamento inteligente, uma vertical bastante específica ali, bastante fechada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma solução de iluminação inteligente, também outra vertical bastante específica ali. Isso tudo, e aí vai, né? Transporte público, isso tudo transforma a aplicação das tecnologias de informação e comunicação, elas transformam essa cidade, esses processos dessas cidades, em uma cidade mais eficiente, ou seja, ela pega aquilo que existe e faz com que funcione melhor. Mas, no nosso ponto de vista, e a gente tem visto que cada vez mais é a visão, na verdade, geral que está se formando, que a cidade inteligente é um passo além disso. A cidade inteligente, ela passa por integrar essas diversas visões verticais, então, o estacionamento inteligente, a iluminação, como é que as informações, a partir daí, elas são trabalhadas, são processadas e, a partir daí, gerando novos aplicativos, novos serviços para a população. Então, a camada da inteligência não está simplesmente na aplicação da tecnologia, mas sim na utilização e na aplicação dos dados recolhidos aí dentro dessa visão Smart City e a utilização disso para a geração de aplicações. Para isso, é fundamental, bom, as plataformas transversais que conectam, sim, conectividade, faz parte do que a gente faz ainda, a gestão dos dispositivos ali, quando a gente fala, em caso, sensores, atuadores, a gestão da informação, até aqui nós estamos falando de coleta das informações, gerenciamento dos devices que estão nos equipamentos da ponta, e aqui a gente fala da gestão dessa inteligência, desses dados para a geração da inteligência. E aí, por fim, a aplicação, desenvolvimento de aplicações que utilizam todos esses dados. Para isso, também é importante ter a rede e pessoas e equipes, e essa é a visão telefônica, ou seja, plataformas verticais definidas aqui, rede e equipe preparada para a aplicação dessas tecnologias. Vou falar para vocês, então, agora entrando em dois casos. O primeiro caso é a Águas de São Pedro. É uma cidade que fica a mais ou menos 200 quilômetros de São Paulo, da cidade de São Paulo. É uma cidade bastante pequena, tem 3 mil habitantes. É o segundo menor município do Brasil, mas, ao mesmo tempo que ela é pequena, ela é 100%, praticamente essa população está concentrada em uma área metropolitana. Nos fins de semana, quando... É uma cidade turística por causa das águas. No fim de semana, nos 3 mil habitantes, podem chegar a 10 mil, depende do período, 20 mil. Então, é uma cidade pequena que, em alguns momentos, tem a situação caótica de uma cidade grande, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, os problemas de trânsito, os problemas de segurança, enfim, todos os problemas que uma cidade grande tem. No primeiro momento, a gente transformou essa cidade, acho que são etapas ali. No primeiro momento, a Telefônica investiu aí, na nova parte, na infraestrutura, ou seja, na parte que, vamos dizer, aparece menos. Então, toda a parte de rede, toda a parte de infraestrutura de informação, de dados, foi investido ali para se transformar a Águas de São Pedro na primeira cidade 100% digital. Isso já está funcionando, as redes estão lá. Então, toda essa, só o que a questão dá, de promover a ampliação da capacidade da rede ali, já promove uma série de novos serviços que a gente aqui, numa cidade como o Rio de Janeiro, como o São Paulo, de repente estamos mais acostumados, mas, se a gente pensar aí no resto do Brasil, não é a realidade. Então, o que se consegue fazer, já melhorando aí a tecnologia de rede, é melhorar a qualidade da conectividade e a experiência do usuário. A partir daí, bom, com essa modernização aí já tem a proposta, né, a partir daí vira plataforma para novos serviços, para desenvolvimento de novos negócios, e aí a possibilidade para o futuro colocar os novos serviços. E aí que a gente entra. O que é esse futuro, né? Qualquer ponto aí, onde a gente quer chegar. Então, a Aguas de São Pedro, a partir desse momento, ela foi escolhida como uma cidade que já está 100% digital, e nós transformaremos em uma cidade inteligente. Que é justamente a visão que eu falei lá atrás. E nós estamos aí implantando um conjunto de soluções, em saúde, em gestão municipal, turismo e educação digital, nessa cidade, para gerar todos os benefícios aí para a população, e transformar isso em serviços. O que a gente já tem hoje funcionando? A gente já tem na parte de saúde, toda a parte de agendamento web, né, toda a parte de agendas médicas, marcação de consultas, tudo isso a população já pode fazer utilizando a web. A gestão de vigilância sanitária, né, aplicação aí de controle, monitoramento, dengue, foco de dengue específico, nesse caso, eu mostro um plano de dengue. Uma central telefônica, um informar saúde, o portal da saúde, né, acesso de conteúdos aí, de saúde e utilidade pública para a população. Então, é isso que a gente está funcionando hoje em saúde, né. Na parte de internet e mídia, foram implantados aí tótens multimídias para informação dos serviços disponíveis, cobertura 4G e acesso Wi-Fi da rede social ali. O que mais que a gente tem funcionando? Toda a parte de educação digital, cobertura de eventos por alunos da rede municipal, o Letivo, que é um sistema em que o pai, os professores, eles podem acompanhar online aí a performance do aluno, e conteúdos digitais apoiados pela Fundação Telefônica, Khan Academy, Geek, Plataforma Escola Digital. Então, todo um pacote aqui de educação. Além disso, toda a parte de conteúdo aí, com a nuvem de livros, nuvem de jornaleiro, que é toda a parte de conteúdos digitais e livros, de jornais, revistas disponibilizados aí para a população. O que nós estamos fazendo agora? Então, tudo isso já está funcionando. Então, toda a parte de rede já está lá, toda a parte de, uma boa parte de saúde já está lá, educação também. Quais são os próximos passos aqui? Prontoado eletrônico, quer dizer, então aí ter toda a parte de informatização, do pronto-atendimento e clínicas especializadas, informações do paciente, né. E, na parte de gestão pública, a iluminação inteligente, gestão da iluminação, gestão energética das cidades, por meio aí de uma solução inteligente para isso. Estacionamento inteligente, como eu falei, a gente está falando de uma cidade de 3 mil habitantes, mas não teria um problema de estacionamento no dia a dia. Mas, fim de semana, quando a gente tem a situação aí de algum feriado, isso se transforma completamente e vira um caos. Então, é importante ter esse tipo de solução. Segurança, monitoramento aí do município por câmeras com reconhecimento de imagem inteligente. E toda a parte de atendimento ao cidadão por uma central única. O que mais que a gente tem também? E nós estamos levando lá ao longo desses próximos meses. Pronto de você, que é um aplicativo basicamente com serviços locais e anúncios. Falando de turismo, falando de pessoas que vão visitar a cidade. E toda a parte de escola digital, disponibilização dos dispositivos aí de internet para alunos, professores. E aí tem uma parte também, não é só entregar a tecnologia, não é só levar aí o serviço, colocar a solução. A solução, do nosso ponto de vista aqui, é também treinamento dos professores, treinamento da equipe docente aí para a aplicação dessas novas tecnologias. Então aí, nós não estamos fazendo isso sozinhos, nós temos aí parceiros. Estou vendo aí o Janete, o nosso companheiro aí da Ericsson, fazendo toda a parte de iluminação e parque. Tem, deixa eu voltar aqui. Espera aí. E demais parceiros aí, fazendo toda a parte de rede, ajudando a gente. E aí, todo o envolvimento dos colaboradores telefônicas, né, para fazer isso acontecer. São mais de 300 pessoas envolvidas só nesse projeto. 3 mil pessoas vivem nessa semana. Mas, em fim de semana, são 3 mil. A pergunta dele é quantas pessoas vivem ali. 3 mil pessoas vivem ali. Mas, fim de semana, da redondeza ali, Piracicaba, tal, 10 mil, 20 mil, depende do dia. Então, assim, a cidade se transforma. Agora, um caso que... Então, a Ericsson Pera é um caso que nós estamos fazendo no Brasil. Telefônica está trazendo as suas plataformas, está trazendo as suas capacidades aí de gerar parcerias, trazer soluções aqui para o Brasil, para criar um case nacional. Mas nós temos um case aí que começou em 2010, na cidade de Santander, na Espanha, norte da Espanha. Esse é um caso emblemático para a gente. Na Europa, a Telefônica é líder em pesquisa e desenvolvimento para cidades inteligentes. A gente já apostou nisso, já apostou nisso, no tema cidades inteligentes de 2010, quando começou esse projeto da cidade de Santander, essa cidade de Santander. É bonita, o rio, acho que o rio seja mais bonito, porque tem as montanhas, eu gosto mais. Mas, assim, é uma cidade turística também. E ela embarcou aí no que se chamaram de cidade de Espanha de Santander, para a criação de todos os serviços digitais ali. Então, foi um grande laboratório em que muitas empresas lideradas pela Telefônica começaram a desenvolver aplicações, desenvolver soluções para cidades digitais. Então, a Telefônica, nesse projeto, liderou 25 organizações de 10 países diferentes. É um projeto europeu, um fundo europeu. E aí, o Smart Santander, a cidade de Smart Santander, ela serviu como um campo de teste. Então, aí, a academia, as universidades, a iniciativa privada, a prefeitura, o poder público, se juntaram para transformar isso num grande laboratório, durante três anos, para testar tudo quanto é tipo de aplicações para Smart City. Então, o público-alvo, aí, pesquisadores, cidadãos, provedores de serviços. E aí, durou, aí, 36 meses. Um orçamento, aí, de quase 9 milhões de euros. Então, foi realmente um dos primeiros projetos de grande escala no mundo. Foram instalados, aí, mais de 20 mil sensores para controlar aplicações de parking. O Eduardo estava comentando aqui uma lista de aplicações, né? Que podem ser Smart Parking, Smart Lighting. Então, Waste Management, Watering, Transporte Urbano. Tudo isso foi, ali, o grande laboratório, laboratório real, né? Porque as pessoas usavam, isso foi disponibilizado para o cidadão, né? A cidade foi coberta por... Se vocês entrarem na web, entrarem Smart Santander, vocês vão achar lá a web e vão ver o número de... Hoje, ainda, o número de conectores, sensores, aí, funcionando atualmente, né? Então, o objetivo aqui foi transformar a cidade, criar uma cidade sustentável, em termos de ambiente, meio ambiente. Ela mais eficiente em termos de tecnologia e serviços. E, aplicando, aí, oportunidades para novos serviços, né? Deixa eu controlar o tempo aqui. E, aí, qual que foi o... Aí, alguns resultados, aí, práticos que a população pode testar, pode ainda usar, né? Então, criou-se, aí, um ecossistema para novos serviços. Então, assim, todos os aplicativos que eu vou mostrar aqui não necessariamente foram feitos pela Telefônica, né? Mas a Telefônica, como eu falei, coordenou esse projeto todo. E toda essa plataforma que a gente tem, que conectou todos os 20 mil sensores ali, ela possibilitou a utilização, aí, desses dados para a criação desse serviço. Então, o serviço, a aplicação de realidade aumentada, que tem uma série de serviços da cidade, entre elas, transporte urbano, toda a parte de controle ambiental, ruído, temperatura. Então, uma série de serviços ali. O turista também podia baixar isso e, por realidade aumentada, ver informações aí em tempo real do que está acontecendo em termos de transporte público. Controle ambiental, né? Temperatura, ruído. Então, com sensores ali já captando o tempo real, essas informações disponibilizando no tempo real. Porque isso é uma coisa também, né? Os dados, um ponto importante não é simplesmente coletar os dados. Também processar esses dados e também disponibilizá-los em tempo real. Quer dizer, então tem o que parece ser simples, simplesmente captar o dado e transformar e disponibilizar, não é simples. Tem algumas etapas aí bastante importantes. E se não existe uma plataforma ou um conhecimento por trás disso, essa informação, ela fica lá e se perde, né? Então, a gente sabe muitas coisas que armazenam, armazenam informação. E aí, o tempo real é importante aqui, a disponibilização no tempo real das informações. Um outro aplicativo, o estacionamento, um aplicativo aí já mais popular, né? Estacionamentos disponíveis. Alguns estudos indicam que é uma cidade turística também, né? Alguns estudos indicam que um aplicativo, uma solução para estacionamento inteligente pode reduzir em 40% o trânsito numa cidade. Por quê? Porque a pessoa fica procurando lá o trânsito, já deve ter passado com muitos de vocês aqui, e dá uma volta no quarteirão, dá duas voltas no quarteirão, e aí você fica parado, porque cada vez que vai dar a volta no quarteirão, tem que passar de novo naquela avenida com aquele semáforo ali. Então, assim, então não é simplesmente a questão do estacionamento, da facilidade da pessoa ver no aplicativo, ó, eu vou para aquele lugar, então eu já vejo onde tem o estacionamento, mas também o impacto disso em trânsito. E aí, em trânsito, a gente sabe, aí tem os cálculos aí de quanto se perde por ano aí, né? Em termos de pessoas em trânsito, por horas aí paradas no trânsito sem produzir nada. Então, esse é um aplicativo que aparentemente é muito simples, mas que tem impactos aí bastante grandes, assim como os outros, mas esse é bastante emblemático, né? E aqui um canal super interessante, El Pulso de la Ciudad, que basicamente é um canal de incidência em que as pessoas, por exemplo, eu estou na rua, eu vejo um buraco, eu tiro uma foto, isso já vai em reporte direto para a prefeitura, e a prefeitura, ela pode fazer o acompanhamento das incidências, e a população também. Então, a população, ela acompanha aí, você vê aqui a data de criação, quando foi aberta, né? E aqui as pessoas mesmo colocando essas observações, né? E aí todos os alertas das ocorrências que estão acontecendo, né? Então, é um canal aí bastante interessante, porque gera a transparência, gera a percepção do cidadão participando aí e da vida da cidade, ajudando a cidade a melhorar. Então, Santander aí foi considerada uma das cidades mais inteligentes do mundo, aí em vários artigos. A Smart Santander ganhou aí Future International Award em 2011, pela sua aplicação aí dos conceitos Smart City. Comissão Europeia, que avalia e faz o funding aí desse esforço, que avaliou muito positivamente. Ou seja, aqui a gente tem disso tudo, alguns aprendizados, né? Aí para encerrar, na verdade, desses casos que a gente tem visto e acompanhando. Esses são alguns casos. Recentemente a gente ganhou a Telefônica, um projeto de Smart City lá em Valência. Então, isso está sendo anunciado agora, informação muito recente, na verdade, a gente já sabia, mas foi publicado agora, oficializado. Então, em Valência, nós estaremos ali com a nossa plataforma fazendo a implantação da nossa visão entre outras empresas também, mas a nossa plataforma funciona ali para gerar indicadores para a cidade. E o nosso aprendizado, com base em tudo isso, é que a Telefônica, ela não transforma a cidade por ela mesma. Nós somos uma empresa, nós precisamos servir, nós somos uma rede. Mas é preciso a colaboração, na verdade, a visão do poder público, dos governantes, do gestor público, a visão de como isso vai acontecer. Sem esse tipo de suporte, sem esse tipo de visão, não vai acontecer nada ou provavelmente alguma coisa não tão eficiente como poderia ser. Então, essa visão é a implantação, a criação de uma cidade inteligente, ela é fundamental, é uma colaboração e uma visão bastante estratégica dos gestores da cidade. E, claramente, é que o sistema criado em uma cidade inteligente cria oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Isso não é... A gente já... Caso, os quatro aplicativos que eu mostrei ali são aplicativos criados não pela telefônica, foram aplicativos criados por empresas distintas. Então, assim, isso tudo gera... Quando a gente fala de fomento de empreendedorismo, de novas oportunidades de negócio, isso é um caso real. E aí, a gente falando, hoje em dia, o que a gente vai fazer com tudo isso, com todos os dados que nós recolhemos aqui? Sinceramente, não tenho a resposta agora. Por quê? Porque muitas coisas... E a criatividade do empreendedor, a criatividade do gestor da cidade, a criatividade do cidadão é que vai permitir com que essas informações, esses dados aí coletados dentro dessa cidade se transformem realmente em benefício para a cidade, para a população, enfim, e para o próprio empreendedor, para a própria empresa que está investindo nesse serviço.